POPPT ELETRONICO PERSONALIZADO Sim, atendendo aos pedidos de vocês, eu vou desenhar no POPPT ELETRONICO E pra ficar super personalizado, o primeiro desenho será transformar o astronauta no meu avatar Será que vai dar certo? Ai, será que eu vou estragar esse POPPT? É, com um pouco de sorte eu acho que vai dar certo Ai, eu não consigo parar de jogar Então eu vou desenhar e jogar Jogando e desenhando no POPPT ELETRONICO Mas vocês que são jurados Se ficar legal, eu adoro elogios Mas se ficar zoades, pode falar a verdade Assim, eu melhoro no próximo Vou até desligar o POPPT pra caprichar aqui no acabamento final Bem, eu acho que terminei Mas, será que ele ainda funciona? Bem vindos! Preparados para jogar um joguinho? Nossa, eu conheço essa voz Tchau! Tchau!